bom dando continuidade aqui então agora vamos entender a uma etapa do metabolismo que é fundamental que é a fotossíntese fotossíntese gente o próprio nome já indica é absorção de luz para síntese de molécula orgânica energética tá então ela é realizada pelas plantas pelas algas é líquens então existem um grupo os seres produtores de maneira geral é são os que realizam fotossíntese gente esse é um processo simples que é a base de todo um ecossistema a base de alimento e nutrientes e energia depende desse processo aqui então ele precisa ele tem uma importância significativa para a manutenção da vida no ecossistema de maneira geral então vamos entender como é que ele ocorre então ele primeiro você tem que saber que a fotossíntese ela vai ocorrer nos cloroplastos cloroplasto ele é uma organela presente lá nas células vegetais é ela que dá cor verde as as plantas lá as folhas é ela que vai ter principal pigmento que é a clorofila a clorofila o pigmento verde que absorve luz essa absorção de luz se dá pelo pigmento clorofila e essa organela ele é interessante isso primeiro que o que ela é uma organela que tem dna e rna próprios dela dna e rna próprio dela a quem diga que evolutivamente aqui evolutivamente isso aqui era um ser vivo que vivia fora da célula e passou para interno evoluiu para dentro da célula porque ela fica mais protegida e tal e aí como ela tem dna e rna próprio é alguns que defendem que ela foi um ser vivo que tinha capacidade de ver um procarionte que viveu é bem no início da vida lá tá então mas essa organela é preciso que vocês conheçam algumas partes dela isso aqui é chamado de grano cheio de tilacoides pacotinho de moeda essas moedinha aqui chamar de tilacoide tilacoide é as moedinha cada pacotinho é chamado de grano tá e o clorofila que é o pigmento que dá cor verde e vai absorver a luz tá e essas moedinhas aqui o cada moedinha tilacoide o pacotinho é grano é tem vários dentro do clorofila e aqui eu quero destacar também o líquido que fica aqui dentro como se fosse o citoplasma dessa organela é chamado de estroma vocês vão entender depois porque de conhecer essas duas partes o estroma é o espaço que fica aqui é o líquido que fica aqui que preenche todos aqui tá então nossa eu tô bagunçando desenho mas vamos lá é o estroma deu pra entender que é esse é o espaço que tem que o líquido que preenche isso aqui tá eu quero que você entenda que o cloro com cloroplasto ele tem tilacoides que são as moedinhas aonde que vai correr uma etapa da fotossíntese e o estroma é um líquido que tá aqui dentro aqui muito bem como qual que é a equação geral da fotossíntese isso aqui você tem que saber equação geral da fotossíntese é clássica é gás carbônico até esqueci de balancear aqui ó são seis moléculas de gás carbônico 6 co2 mais 12 moléculas de água e pra que ocorra fotossíntese tem que ter o que que gente qual a principal fonte de energia que é a luz tem que ter luz tendo luz aos cloroplastos ou absorver energia luminosa vai promover várias reações químicas aqui pra a produzir a glicose a glicose é o c6 h2o6 que é a principal molécula energética tá é ela que vai servir de base para nós consumidores tá então aqui essa molécula orgânica que energética glicose produz mais um pouco de água e libera o 2 pra atmosfera agora que acontece gente a fotossíntese é preciso que você saiba onde que ela ocorre que no cloroplasto a organela sabe que a organela tem tilacoides estroma porque que é importante saber que tem tilacoides estroma porque a fotossíntese ela ocorre em duas etapas é chamada de duas fases fase clara que também chamada de fotoquímica ea fase escura que é chamada de etapa química então aqui ó eu fiz um cloroplasto que outra coisa interessante é bom você saber que o cloroplasto ele é uma organela que tem duas membranas tá ela tem duas membranas aqui tem os tilacoides aqui mas o que eu quero te falar e deixar marcado aqui já que a etapa 1 a fase clara ou fotoquímica ocorre nos tilacoides a etapa 2 que a etapa química ocorre no estroma estroma deixa eu colocar azul igual lá em cima lá é vou colocar de azulzinho aqui igual aqui em cima a etapa 2 ocorre no estroma o estroma tá o estroma é o líquido que tá dentro do cloroplasto lá vamos entender essas duas etapas gente etapa 1 fotoquímica etapa 1 também chamar de fase clara foto vai precisar de que de luz aqui ó principal componente a luz então a clorofila presente aqui nessas moedinhas vai absorver luz e a outra molécula importante que vai entrar nessa etapa 1 é a água água h2o 12 moléculas de água aqui gente essa essa esses tilacoides em a clorofila ela absorve tanta luz tanta luz que ela vai promover a quebra da molécula de água essa quebra da molécula de água é chamada de fotólise da água foto luz a luz vai quebrar essa molécula de água só que quando quebra essa molécula de água ela é ela esses h aqui da água precisa ser carregado por alguém e aí tem uma outra molécula na de p que é um aceptor de hidrogênios ele vai absorver esses hidrogênios que foram quebrados aqui que tem energia nele ensinar de p vai se transformar em a água e a água ela sendo quebrada é a partir daí então que vai liberar o o 2 o 2 é liberado a partir da do gás carbônico errado o o 2 que é produzido a partir do gás carbônico errado o o 2 que é liberado é liberado aqui ele é proveniente da molécula de água da fotólise da água então essa fotólise quebra essa molécula de água vai liberar hidrogênios e oxigênio oxigênio vai agrupar e vai formar o 2 e o hidrogênio vai ser transportado pelo nad p que é um aceptor de hidrogênios só que aqui também a foto o fosforilação oxidativa do adp em atp que acontece vem pra cá o adp adp é a bateria do seu celular a bateria cheia carregado energizado esse atp e nad ph vai ser importantíssimo aqui na etapa 2 que é a etapa química chamada de ciclo de calvin que vai ocorrer no estroma que que vai acontecer que nessa etapa química a etapa química também chamada onde que ocorre a fixação do gás carbônico fixação do carbono então olha só aqui a luz produz atp energiza adp em atp recarrega essa molécula que estava descarregada e produz atp promove a quebra da molécula de água liberando a gás que são carregados pela lá de p e na de ph e libera o 2 etapa 1 etapa foto química quando isso aqui produz atp e na de ph vai entrar aqui agora o gás carbônico o gás carbônico co2 entra aqui na etapa química e ele vai usar juntar o atp vai promover a incorporação desses a gás aqui ó no gás carbônico aqui vai produzir através de um ciclo de reações químicas que não precisa ser saber todas as reações o ciclo de calvin vai pegar esse hidrogênio e vai incorporar ele aqui e energizar isso e transformar isso em c6 h12 o 6 então o c a glicose que a molécula orgânica energética ela tem energia principalmente aqui nas moléculas de hidrogênio nos átomos de hidrogênio que são incorporado a glicose aqui então o atp gasta energia para incorporar esses hidrogênios ao gás carbônico incorpora aqui e aí se forma a molécula de glicose essa molécula de glicose ela que vai fornecer energia para a própria célula e para os seres vivos de maneira em geral só que ela pode ser transformada em frutose outros derivados outros tipos de carboidrato é derivados a partir dela então tudo começa nela gente a energia nossa a gente extrai principalmente dos alimentos que veio da glicose que foi produzida a partir do processo da fotossíntese então vamos recapitular que rapidinho a fotossíntese vocês têm que saber que ocorre no cloroplasto que é a organela que tem lá um tilacóide um estroma essa organela ela tem dna e rna próprios dela a equação geral da fotossíntese é c6 a 6 co2 12 h2o c6 h2 a 6 e 6 molécula de água aqui também gente forma um pouco de água tá aqui no ciclo de calvin tendência aqui vai formar 6 molécula de água tá essas 6 molécula de água alguns livros fazem essa equação simplificada aqui tem 12 consumiu 12 mas produziu 6 alguns livros é cortam aqui tira esses seis daqui e simplifica aqui põe seis aqui seis h2o e põe lá só a glicose o oxigênio mas no ciclo de calvin benção é produzido água seis moléculas de água aqui para incorporar os hidrogênios na no gás carbônico então a fixação do carbono se dá no estroma na etapa química que a fase escura não depende da luz através do ciclo que é chamado ciclo de calvin calvin benção alguns livros trazem também o calvin benção que foi os caras que descobriu as reações e produz essa molécula aqui que é principal molécula orgânica energética que mantém os seres vivos tá certo então anotem aí eu espero que vocês tenham compreendido aí e nós vamos agora para a respiração tá certo vamos apagar aqui vamos meter bronca em respiração